Apte-me como a lioa, adapte-me a uma cama boa, adapte-me uma mensagem à tua De um plazar com sangua, interesse da larca anua Lentos perfeitos, seus feitos direitos, me olho assim Vivo, menino, me clino pro lado, sim Apte-me a dente, me caminhe, me exalte o meu coração Se quer, se merece ser um comaleão Apte-me como a lioa Apte-me como a lioa, adapte-me a uma cama boa Apte-me como a mensagem à tua De um plazar com sangua, interesse da larca anua Lentos perfeitos, seus feitos direitos, me olho assim Vivo, menino, me clino pro lado, sim Apte-me, adapte-me, adapte-me, exalte-me o meu coração Se quer, se merece ser um comaleão Apte-me como a lioa, adapte-me ao seu memeguita Apte-me como a lioa, adapte-me ao seu memeguita Apte-me como a lioa, adapte-me ao seu memeguita